Maia, veja o que está me pedindo. Você quer que eu ateste que uma criança de nove meses é prematura. Eu estou perdida, doutora. A senhora já me salvou uma vez. É diferente. Eu disse pra família de seu marido que você estava com dois meses de gravidez, quando está com quatro. Eu fiz o que não devia. Mas eu sei o preço que você pagaria sem se engano voluntário. Achei que estava lhe dando tempo pra contar a verdade ao seu marido, pra encontrar uma saída. Fica. Mas eu vejo que você não fez isso. Meu marido nunca ia aceitar, doutora. A família dele é muito apegada às tradições. Eles mal conseguiram aceitar o fato de a senhora ser estrangeira, ser uma médica estrangeira. E não esconderam isso. O que eu faço, doutora? O que eu faço? Eu vou perder a minha família. Vou perder o meu marido. Eu vou perder a minha casta. Maia, se fosse possível, eu faria isso por você. Acredite. Mas não é. Ninguém nesse mundo se enganaria com isso, Maia. Quando uma criança é prematura, não se precisa da palavra de um médico para constatar isso. A pessoa olha e vê. Seu marido é um homem moderno. Eu pude vir isso conversando com ele aquele dia. É um homem do mundo. Não vou dizer que em qualquer parte do planeta seja fácil um homem aceitar uma situação dessas. Não é. Eu sei. Mas você tem uma chance que não teria se ele fosse tão submisso às tradições quanto a família dele é. Conte para ele, Maia. Conte. Doutora. Nisso, eu posso lhe ajudar. Se você quiser. Eu posso até estar junto. Eu posso dizer que examinei você antes do casamento e cometi um engano. Não detectei a gravidez que estava muito no começo. Você descobriu depois de casada e ficou com medo de contar. Por quê? Pense nisso, Maia. Pense. É a saída que eu vejo. Muito obrigada, doutora. O que foi que você fez, Maia? O que foi que você fez, Maia? Obrigada. Amém. O que ela está fazendo? Ela está olhando o poço, Dadinho. Está rindo. Ela está pensando coisas que não se deve pensar. Moça! 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 Não se deve olhar assim para o fundo de um poço. As águas têm muita força. Elas podem puxar você. Eu queria que elas puxassem. Mas, Papa, não diga uma coisa dessas. Os deuses não gostam de ouvir o que você está dizendo. Os deuses viraram as costas para mim. Deus nunca vira as costas para ninguém. As pessoas é que viram as costas para ele. Deus está sempre onde deixam ele entrar. Tchau. Saia daí. Vamos. Me deixe. Se quer melhorar, arranje uma pedra amarra no meu pescoço e me empurre para o fundo do poço. Mas você não tem medo de voltar na próxima vida como um lagarto? Ou então como uma formiga que todo mundo pisa quando anda? Bem. Areia, diga a ela, Dadinho. Não estou preocupada como eu vou voltar para essa vida. Só estou pensando como vou sair dela. Areia, você é moça, é bonita, é rica. Por que você está falando assim? O que lhe falta? Porque eu sou mais pobre que vocês. Você não sabe o que diz. Vamos, cara, ajudar. Eu vou, Dadinho. Não chame ninguém. Não chame ninguém.